Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Lucas e se você não me conhece, muito prazer, tenho 21 anos, sou empreendedor, sou criador de conteúdo e além disso sou universitário, estudo empreendedorismo aqui em São Paulo, então moro sozinho aqui já faz um tempo então se você não me conhece, muito prazer, já se inscreve aqui no meu canal, estamos em rumo aos 100 mil inscritos deixa o like no vídeo também que vai me ajudar muito e também deixa algum comentário, algum vídeo que você quer que eu traga aqui pro canal então bora lá! Esse vídeo eu não trago há anos aqui no meu canal, que é respondendo as perguntas que vocês mesmos me fizeram lá no Instagram então se você não me segue também é lucasbrau.g, tanto no Instagram quanto no meu TikTok, eu posto conteúdos diariamente por lá então vários Reels, Stories, TikToks, bora responder as perguntas de vocês, selecionei várias aqui então tem de vários estilos, tem de rotina, tem de empreendedorismo, tem, enfim, sobre vida pessoal 1. Qual país da Europa você mais gostou? Bom, algumas pessoas já tinham perguntado isso pra mim, eu não sei se eu já respondi anteriormente mas acho que o país que eu mais gostei de ter conhecido foi a Inglaterra cara, eu fiquei apaixonado pela Inglaterra, eu só fui pra Londres no caso nenhum país eu tava planejando conhecer, eu sabia que eu iria viajar, mas eu não sabia pra onde então eu cheguei lá na Europa, eu passei 3 meses na Alemanha então assim, eu ia vendo algum lugar e falando cara, pra esse lugar que eu vou, pra esse lugar que eu vou, eu não ia planejando muito antes a única viagem que eu planejei logo que eu cheguei lá, mas que foi com antecedência foi que eu ia pra Amsterdã e pra Paris mas assim, eu também sinto que eu mudei de opinião depois que eu fui conhecendo alguns outros países então eu lembro que eu tinha ido pra Amsterdã e eu tinha gostado mais do que da Suíça e aí depois eu voltei falando que eu tinha gostado mais da Alemanha mas daí agora eu já sinto que eu tô com mais saudade de Londres do que dos outros lugares então o país que eu mais gostei foi Londres, eu quero, foi Inglaterra no caso, meu Deus mas na cidade de Londres eu quero voltar e conhecer alguns outros países da Europa aliás, conheci algumas outras cidades da Inglaterra como você fez esse intercâmbio para a Europa? bom, então pra quem não sabe, eu fiz esse intercâmbio pra Alemanha, né eu fui em maio de 2023, fiquei em maio, junho e julho e esse intercâmbio ele foi com a minha faculdade, que é a Linkscoff Business então o intuito dele era justamente a gente ir pra lá pra poder conhecer novas empresas ou então pra quem já queria estudar algum mercado específico, ia pra lá então eu tive colegas que foram estudar o mercado de saudabilidade outros que foram estudar o mercado de criação de conteúdo tinha essa variedade de objetivos, mas a gente ia tentando se cumprimentar então eu fui pra dar uma ajudada no mercado de papelaria inclusive a gente lançou os planners da 24 da Studs com capa de couro, que foi uma ideia que a gente teve quando eu cheguei lá, na Alemanha, na cidade de Munique então eu vi uma papelaria no aeroporto, eu vi as capas de couro na hora eu já liguei pra Rosi, já falei sobre isso das capas de couro e tal a Luana já foi atrás, já conseguimos no mesmo dia então assim, eu fui pra lá pra conseguir ideias e estudar como que era o mercado de papelaria na Europa então especificamente na Alemanha, porque eu só tinha duas opções ou eu fazia um intercâmbio pra Alemanha, ou eu fazia um intercâmbio pra Palo Alto, na Califórnia que é mais focado em Vale do Silício, startup e tal como não é o meu foco, eu não fui nesse intercâmbio e aí você tem que fazer um processo seletivo, então na época acho que foram 40 pessoas que se inscreveram e só 7 foram aprovadas, aí a gente ficou numa casa juntos e tal então foi um intercâmbio com a faculdade mesmo a pergunta número 3, não enviaram na minha caixinha, mas enviaram na minha DM no dia que eu fiz essa caixinha de perguntas, pedindo as perguntas pro YouTube e aí eu tirei print e guardei pra poder responder quero empreender, mas realmente não sei se é isso que quero por isso, não sei se devo já comecei algumas vezes a empreender, mas nunca dava certo acredito muito numa filosofia que a nossa empresa só vai dar certo se de fato a gente decide fazer aquilo dar certo então por exemplo, se você tá querendo começar a empreender mas você não tem certeza, não tem clareza sobre aquilo você com certeza não vai ter uma empresa de sucesso porque nem você mesmo se visualiza tendo essa empresa de sucesso, tendo uma empresa que fatura x milhões, x mil reais por mês você não se visualiza como empreendedor então logo você realmente não vai ter porque você só tá tirando o que tá no seu plano mental pro plano físico então eu falo que o primeiro passo pra uma pessoa que quer empreender antes mesmo de pensar em nicho pra empreender uma dor pra você resolver na sua empresa cara, é você decidir se tornar um empreendedor e decidir de fato com muita certeza e com muita clareza que você quer ser um empreendedor que você quer construir uma empresa de sucesso e aqui no caso dessa pessoa, ela falou ah, eu sempre começo, mas nunca dá certo justamente por isso, porque ela não teve essa clareza ela ainda não decidiu de fato fazer essa empresa dar certo pergunta número 4 por que eu apaguei os vídeos do canal? bom, eu apaguei os vídeos aqui do meu canal já faz um tempo, nem lembro quando foi já faz uns 3, 4 meses mas é porque, se você não me conheceu anteriormente eu tinha alguns vídeos do canal que eu não me identifico mais com aquele Lucas não é nada demais, assim, tipo uma crise de identidade, não é nada disso mas é só porque eu não queria mais aqueles vídeos me representando eu tenho muito carinho por eles eu não apaguei eu só privei eles caso um dia eu queira voltar quem sabe mais pra frente eu libere alguns vídeos daqueles lá mas eu não pretendo liberar por enquanto, tá? eu sei que vocês vivem me pedindo porque vocês querem ver os estúdios vlogs do terceiro ano ou então os vídeos que eu postava quando eu me mudei pra São Paulo em 2021 mas eu não pretendo liberar eles tão cedo ou então se eu, por acaso, liberar na real, eu falei que não pretendo liberar mas quem sabe eu libere alguns agora eu tô parando pra pensar talvez eu libere pela nostalgia e aí talvez mude o título, a thumb e tal só pra ficar olhando com o meu canal agora mas eu não pretendo por conta disso porque eu simplesmente não me identifico com eles você decidiu empreender mas tinha conhecimento sobre em quem iria investir? não quando eu decidi que eu iria empreender porque a primeira coisa que eu fiz igual eu falei pra vocês foi realmente decidir empreender e aí depois disso as coisas começaram a se reorganizar em volta de mim pra que aquilo realmente acontecesse então eu primeiro comecei a trabalhar com a internet eu vi que eu seria o meu próprio chefe que eu tava gostando porque eu tava fechando parcerias eu que tava negociando eu que editava os vídeos do meu canal eu que organizava as postagens do Instagram eu que negociava eu tinha 16 anos, 17, 16 anos e eu que negociava tudo então eu gostei disso e eu vi que era realmente o que eu queria então pra eu viver essa vida eu queria me tornar um empreendedor então eu visualizei aquilo e foquei naquilo então depois que as coisas começaram a acontecer inclusive se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo contando a minha história de como foi esse processo do Lucas que era um vestibulando de medicina que vocês até conheceram alguns aqui pro Lucas que se tornou um empreendedor que mora em São Paulo enfim, tem uma empresa Lucas, você sempre segue a mesma rotina todos os dias? ou muda de acordo com a necessidade? e bom, eu tento ao máximo ter algumas coisas que eu tento seguir todos os dias então por exemplo meu devocional minha leitura fazer os cursos então fazer postagem no Instagram essas coisas eu tento ao máximo seguir a risca pra não mudar na minha rotina inclusive agora tô voltando pra academia então tô implementando isso do hábito de ir pra academia e tudo mais e são coisas que elas não vão ser mais negociáveis são coisas que eu tento não negociar então são coisas que estão na minha rotina mas eu entendo que alguns momentos precisam ser mudados então por exemplo eu vou viajar pra Curitiba porque a Studs fica lá então é claro que eu não vou conseguir seguir a mesma rotina mas tem essas coisas que igual eu falei pra vocês se tornaram negociáveis claro que uma leitura muitas vezes eu acabo deixando de lado pra poder focar em outra coisa que é mais importante naquele momento mas a rotina em si ela igual a Luana fala ela não veio pra gente servir ela e sim pra ela servir a gente ela veio pra ajudar a gente não pra fazer com que a gente fique escravo daquilo sabe então pra mim não é uma coisa tipo meu Deus eu preciso fazer isso porque senão e aí começa a chorar porque o mundo vai desabar você não precisa não não é isso pelo contrário a minha rotina ela tá muito relacionada com a pessoa que eu quero me tornar então eu já tenho claro os meus objetivos de vida pra onde eu quero ir pra onde eu tenho trabalhado pra ir então a minha rotina ela tá condizente com isso as coisas que eu coloco no meu planner pra fazer durante o dia elas estão ligadas com esse objetivo então logo no todo a minha rotina ela acaba mudando mas sempre voltada pro mesmo objetivo então putz hoje eu não fui pra academia e tal mas por que? porque eu não fui? ah porque eu tava focado em trabalhar em outra coisa eu não acho certo negociar academia é algo que eu quero mudar em 2023 24 porque eu negociei muito academia em 2023 mas eu acho que vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer como você faz seu devocional todos os dias de manhã? bom muita gente pergunta isso pra mim eu quero até fazer um vídeo mais específico falando sobre isso mas eu uso um livro chamado Café com Deus Pai o nome tá na tela pra vocês eu comprei ele na Amazon e eu usava a primeira versão de 2023 que eu gostei muito e agora tem a versão de 2024 inclusive no próximo vlog que vai sair eu falo um pouco mais sobre esse livro mostro como que ele é no meu TikTok também tem um vídeo falando sobre ele mas basicamente eu consigo com ele ter um direcionamento sobre o meu devocional do dia então qual é a palavra que Deus tá ministrando comigo esse direcionamento e também eles mandam uma leitura bíblica diária então eu consigo seguir essa leitura pra eu ter um acompanhamento bíblico também porque devocional sem bíblia não é devocional é o principal no caso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa o like não esquece de me seguir no Instagram que é lucasbrava.g meu TikTok também e é isso um abraço e até a próxima